Complexo que era tipo, sinto sua falta, aí manda pra aquela pessoa, aí eu mandei pro... Pro Chunin, TBTL, saudade Volta Chunin, eu mudei, eu mudei, ex-batatinhas Eu mudei, eu mudei, Chunin Eu mudei, eu mudei Não, meu amor Não, vocês ficam tudo falando não Mas se eu... E se o dia surgisse aqui namorando com o Chunin, com o Paulo Júnior? E aí, meu amor? E aí? E aí, o que vocês iam fazer? Vocês iam ter que engolir com farinha Um, eu já falei que o meu próximo namoro de RP Ah não, na verdade eu quero namorar mesmo de RP Não, eu mudei de opinião Mudei dois segundos mais sobre isso Tchau Tchau